Lá na Assembleia, porque há dias atrás o Hermínio chamou todos esses velhos atuadinhos de vagar ruim, todos. E eu, quando sei aqui, que ele ficava frente a frente com ele, para ele falar na minha frente. Mas, fiquei triste com aquela audiência. Eu também pedi para falar. Pedi para falar que não pode fazer politicagem. Eu acho que, para a verdade, não é fazer politicagem. Porque se tratava de transporte, qual eu sou, motorista de ônibus. Eu defendo o meu bom de cada dia, há 30 anos com a habilitação que é meu diploma. Eu fui motorista de tábio no final de Telenews, como falei para o senhor. Eu também estive em Brasília, que o senhor viu, defendendo todos os taxistas naquela grande manifestação, representando nós. Até porque eu sou uma federação do transporte. Eu acho que uma audiência pública, que já se fala, como falou a nossa vereadora, que era feliz, colocou muito bem, colocou muito bem, para se discutir e tirar o bem. Mas, senhores vereadores, o que me traz aqui nessa tribuna, é que essa semana eu estive na maternidade municipal. Lá eu me deparei com 32 mães de família que estavam 11 meses sem receber seus tipos de alimentação, 4 meses sem receber os seus vencimentos. Chorando, e pedindo socorro para nós. Procurei o senhor Castro, que é procurador, que o senhor desconhece, para fazer uma denúncia. O nome dessa empresa é Planacom Indústria Comércio e Serviço Limitário. Então, fiz um convite ao nosso jurídico, doutor Verlis, que se encontra, para ver nossos direitos. Porque a vereadora, Joel, é uma obrigação muito grande para uma mãe de família, estar limpando o chão e não receber os seus direitos. Não tem um ato covarde, covarde e pervesse, mas ninguém é esse atrás dele. Mãe de família. Eu fiquei muito comovido com a tirada. E, além de tudo, ele fez uma reunião dizendo que vai me processar. Me processe, porque irei com certeza defender aquelas mulheres também. Eu queria pedir aqui ao senhor, que é do município. Eu queria pedir aqui à nossa vereadora Elis, que tem um conhecimento, meu vereador, que a senhora tem um conhecimento muito grande. E é terceirizada, Elis, viu? Mas a vereadora tem um bom conhecimento e experiência nessa casa para que venha nos ajudar nessa tarefa. Todos os nossos amigos vereadores que aqui se encontram. porque não pode mais acontecer uma situação dessa. Então, o que a prefeitura está pagando, cai nas costas do prefeito. E também quero fazer um agradecimento aqui aos 21 vereadores, porque me ajudaram no transporte escolar, que agora está em dias. A prefeitura pagou, está em dias. Então, estamos com certeza a união dessa casa, a equipe de vereador que salvou. Encerrando aqui, presidente, não poderia me deixar de mandar um abraço para o senhor Eterno, qual também o seu evangelho. O senhor está de parabéns pelos projetos. Quero parabenizar todos os irmãos que aqui estão presentes. E pedir a cada um desses irmãos que estão aqui que ore pelos 21 vereadores dessa casa, pelos funcionários da casa, pelo prefeito, por todas as autoridades e como manda a Bíblia. Olhe por nós, que com certeza, se você chorar, com certeza, vamos fazer velhos projetos para a nossa comunidade. Muito obrigado.